O que ele está aprontando? Olha, Pepinho, o que ele está aprontando. O que ele está aprontando? Onde ele está? Uhul! É a terceira tentada que a gente dói de pegar ele. Ele está muito esperto. Será que ele vai ficar com uma tiragem? Claro! Que bom! Vai perder? Tá, desliga. E aí, Pepinho, vamos ter que correr para a areia para ele conseguir tirar o tubo. Certo? Ouwn. É aqui! E aqui! Tchau, tchau.